Em Minas o Atlético ficou mesmo em segundo lugar no Grupo G, apesar da goleada sobre o Bahia, 5 a 1. E o primeiro foi de Pedrinho numa jogada toda pessoal, veja. Escanteio da esquerda, mais um do Galo, Fernando Roberto subiu e cabeceou pro chão, Atlético 2 a 0. No terceiro, Pedrinho lançou, Fernando Roberto cavou o pênalti e o juiz foi na conversa. Éder bateu e aumentou, 3 a 0. Estava fácil, o Galo fez mais um, cruzamento de Éder e nova cabeçada de Fernando Roberto pro chão, 4 a 0 com a ajuda do goleiro. No segundo tempo, o Bahia ensaiou uma reação, ficou nesse gol. Gil Cimar entrou livre, triblou o goleiro Celso, deu um tempo e bateu por cobertura, 4 a 1. O último da goleada foi discutível, Fernando Roberto entrou sozinho, escolheu o canto, bateu forte. O goleiro rebateu, mas Pedrinho aproveitou a sobra e bateu forte. Final, Atlético Mineiro 5, Bahia 1.